A gente já começa falando de Sorocaba porque dois funcionários do SAI foram soterrados durante uma obra de remanejamento de esgoto hoje de manhã. Você vai ver agora imagens feitas agora pouco no local. Um dos funcionários já foi retirado e levado ao conjunto hospitalar de Sorocaba pelo SAMU. As primeiras informações é de que ele passa bem. Já o segundo trabalhador continua soterrado e a prefeitura de Sorocaba acabou de passar a informação de que infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bombeiros continuam neste momento fazendo os trabalhos. Eles tentam retirar o corpo do local. O deslizamento de terra na obra aconteceu por volta das 6 horas da manhã no Jardim São Guilherme. Foram mais de 5 horas de trabalho dos bombeiros e um resgate muito difícil. Ainda não se sabe as causas desse acidente. Então, segundo a prefeitura, o funcionário que morreu é Carlos Eduardo Ribeiro, de 37 anos. Ele trabalhava na autarquia desde 2011.